Graças a Paz do Senhor Jesus, hoje chegamos a nossa segunda meditação sobre o tema, a instituição do trabalho e do casamento. O nosso subtema de hoje trata do assunto colaborando com Deus. Em Gênesis 2, verso 15, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Sofro da síndrome das manhãs de segunda-feira. É o que muitos de nós dizemos em um tom melancólico. Trata-se de uma experiência humana bastante comum. Entretanto, após desfrutarmos do descanso restaurador e dos momentos de adoração no domingo, deveríamos estar ansiosos para começar mais uma semana de trabalho. Deveríamos estar prontos a declarar as mesmas palavras usadas por Mark Greene, que em seu livro ele diz, graças a Deus, é segunda-feira. Precisamos adquirir uma autêntica filosofia cristã do trabalho. Muitos cristãos encaram sua atividade profissional apenas como algo necessário e doloroso, uma vez que temos de garantir o nosso sustento de algum modo. Em comparação, gosto de imaginar Adão, evidentemente um agricultor do período neolítico, indo para o trabalho todos os dias no jardim do Éden, cheio de energia e entusiasmo. Afinal, Deus colocou o homem que ele havia criado para cuidar do jardim que ele havia plantado. Por iniciativa própria, Deus se humilhou a fim de precisar da cooperação de Adão. É claro que ele poderia fazer todo o trabalho sozinho, afinal, ele havia plantado o jardim, o que nos leva a presumir que ele daria conta disso também. Mas ele preferiu que não fosse assim. Gosto da história do jardineiro Kock, que estava mostrando ao pastor seu magnífico jardim, repleto de flores e botões. O pastor admirado desandou a louvar a Deus, até que o jardineiro, cansado por não ter recebido crédito algum, disse, o Senhor precisava ver isto, este jardim antes, quando Deus cuidava dele sozinho. Sua teologia estava inteiramente correta. Sem o trabalho do homem, o jardim teria se tornado em deserto. Devemos fazer aqui também uma importante distinção entre natureza e cultura. Natureza é tudo aquilo que Deus nos dá. Cultura é o que nós fazemos com isso. Agricultura, horticultura, etc. A natureza fornece a matéria-prima. A cultura a transforma em mercadorias. A natureza é uma criação divina. A cultura é fruto do cultivo humano. Deus nos convida a partilharmos de seu trabalho. De fato, nosso trabalho passa a ser um privilégio quando entendemos que estamos colaborando com Deus. Após desfrutarmos do descanso restaurador, dos momentos de adoração no domingo, deveríamos estar ansiosos para começar mais uma semana de trabalho. Deus nos convida a partilharmos de seu trabalho. Deus abençoe sua vida.